O espaço recém-entregue é referência no sul do país e novidade no Paraná. A estrutura foi inteira projetada para o treinamento dos militares. Não é uma estrutura adaptada como a gente fazia antes. A gente ia buscar até prédios residenciais para fazer algum tipo de treinamento. Agora não. Agora a gente tem uma estrutura própria dentro do quartel. A torre de treinamento vertical em Toledo, na região de fronteira com o Paraguai, custou R$ 190 mil. Bombeiros de todo o estado já estão em capacitação no local. Especialistas do Grupo de Operações de Socorro Tático da capital Curitiba são os responsáveis pela preparação de todos os profissionais. O bombeiro está sempre tentando dar o melhor dele. E esse treinamento traz essa tranquilidade. Se o bombeiro tem como treinar, ele sabe o que ele vai fazer na ocorrência, na situação real. Lógico, a gente sabe que nenhuma instrução é igual à mais simples situação real. Mas isso traz com que ele tenha mais conforto, conforto psicológico, conforto técnico para a execução da atividade. O crescimento vertical brasileiro, segundo especialistas, exige preparo dos profissionais de socorro. Combate a incêndio e várias técnicas de resgate a vítimas agora são o foco principal dos bombeiros do Paraná. A nossa equipe participou do treinamento feito com muita atenção. Tudo para que, numa situação real, os militares estejam bem preparados. Nesse caso aqui, o pessoal está simulando, seria uma vítima, então, ferida a uma altura mais ou menos de uns 7 metros, um sobrado ou um prédio nos primeiros andares. Não teria como descer com a vítima pela escadaria e por isso é feito, então, esse tipo de resgate. Nós temos várias ocorrências envolvendo risco em altura, não só na questão de edifícios em construção, mas também na questão do suicídio em viadutos. É uma coisa que nós temos que treinar para chegar preparado nesse tipo de ocorrência. E é nesse momento que a gente percebe a importância do treinamento. Cada um fazendo o seu papel. E para quem está aqui na maca, é imperceptível. Você não consegue ter noção. Se está saindo de lá, você percebe quando já está no solo em segurança. Hoje em dia a gente consegue ter alguns equipamentos novos. Em uma situação de apoio, de repente, você tem que ajudar um companheiro de outro quartel. E você precisa estar ciente do material que eles têm, do que é possível ser feito. E para ter esse nivelamento de conhecimento para todo mundo poder estar falando a mesma língua. E para ter esse nivelamento de conhecimento para todo mundo poder estar falando a mesma língua.